Não há nada que se compare, pois só Tu és o rei da glória Maravilhoso, conselheiro, como o mais lindo da história Não há riquezas que se compare, não há montanhas que não se avalem Tu és a fonte inesgotável e toda língua confessará Maravilhoso, conselheiro, como o mais lindo da história